Muito bem, um boa tarde pra você, né? A gente vai seguindo aqui com o nosso Tudo de Bom, tá? Até amanhã. Um abração, até amanhã. E uma excelente tarde pra você que tá chegando pra o meu, pra o seu Tudo de Bom. Tudo jóia com você? Terça-feira, né? Semana que segue. Já vai seguindo já a gente no nosso Instagram, TudoDeBom, underline a L. Lembrando que se você não tá na TV, você tá na live, né? Então vamos interagir? Vamos se comunicar? Você quer acessar a nossa live? Entre aí no Facebook, TV Ponta Verde, SBT e vamos conversar, interagir e muito mais, tá bom? Hoje no Tudo de Bom, vamos falar sobre estilo. Você tem estilo? Segue as tendências de moda? Gosta? Se importa ou nem tanto? Tem gente que não segue tanto, né? Arrisca a moda. Mas vamos conversar sobre isso. Hoje tem bate-papo com Isadora Monte, que é consultora de estilo. Como devemos nos vestir? Como devemos nos portar, por exemplo, numa entrevista de emprego? Esse assunto, né? É falado constantemente, mas nunca é demais. Né? Será que nossa roupa chega antes que a gente, numa ocasião? Numa entrevista de emprego? Vamos saber? Boa tarde! Tudo bom, Isadora? Boa tarde. E aí, daqui a pouco tem bate-papo, mas já adiante. Sobre entrevista de emprego, nossa roupa fala mais do que a gente, a primeira impressão aqui fica? Com certeza, a primeira impressão aqui fica e não tem como a gente causar uma segunda boa impressão, né? Então é bom a gente se atentar pra na primeira já dar tudo certo. Muito bem! E olha, tem dicas acessíveis pra todos os estilos e gostos também. E olha só, terça e quinta-feira você fica por dentro de quê? As novidades dos famosos, né? Vem com tudo! Famosos alagoanos! Muito bem! Boa tarde, Damo Júnior! Boa tarde, Monique, meu anjo! Tanejo cheiro! Um beijinho! Um beijo! Três pra casar? Eita, cagota! Agora sim! E aí, amor, como é que você tá? Quanto tempo que eu não te vejo? Você tá bem? É, eu tô muito bem! Gostou dos cachos? Eu gostei, eu já falei pra você que você é assim e você fica um pité, né? Pité, né? Pité é uma coisa linda! E aí, como é que você tá? Mas vem que hoje é terça-feira, Monique, e hoje eu quero é fofocar! Olha, antes da gente chamar os destaques, eu queria que você soltasse umas notícias aí dos famosos alagoanos, Exatamente, os verdadeiros famosos alagoanos que eu tô falando, Monique, que eu falei pra você antes de ontem isso, que JP, da banda Aparra e a nossa Tamires, da garota sertaneja, estão namorando! Só não, viu, hein, gente? Eu só pesquisando nos histórios dos dois, aí eu disse, ô JP, vem cá, tu é meu amigo, eu sou teu amigo, porra, me conta a verdade, tá ou não tá namorando com a Tamires? Assumiu! Aí ele assumiu, meu amor, aí eu já botei lá nos famosos. E o casal, eu amei esse casal, super chipei. É maravilhoso, super beijo, a gente ama demais, né? Eu tô apaixonado por JP e Tamires, eu sou suspeita pra falar deles, que adoro demais. O casal agora se chama JP e Tamires. Beijo! Já que eram os dois aqui, né, falando de amor, cantando. Quem sabe, como é uma música, um shellon na hora, eles cantando aqui, um duete, já imaginou? JP cantando. Tô nas alturas hoje, hein, gente? Ui, descendo, né? Eu não vou nem rir, eu não vou nem rir, porque eu tenho que baixar aqui um pouquinho também. Vamos rir não, amigo, hoje, não vamos ter crise de riso hoje, não? Estão perguntando, quando você entra com o Dalmundo, não dá crise de riso, não sei. É, eu sou teu fã e eu sou capaz até de, tu sabe, né, fazer o que um fã fez com Joelma, meu amor. Sério? Vamos começar então, os babados? Vamos começar, porque a rainha do Pará, a dona do relógio está aqui, Joelma Mendes. Primeiro, fala sobre esse roxo, né? Esse roxo maravilhoso. Harmonização facial, como vocês sabem, né? Joelma que está prestes a gravar seu novo DVD, Homem, já há 25 anos de carreira, meu amor. 25? 25 anos de carreira, essa mulher está no alto, está no poder e no canhão, viu? E chegou o mês de férias, vou vovando pro Pará e já dá vontade de ir pra lá, mas eu quero ir pra Goiânia, que vai, sei lá, a gravação do DVD. É, Goiânia. Danusa, mas minha filha, ela tá... Mas o que houve? Ela tá saindo, 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 ela tá saindo. No show, no Nordeste do Estadela do Pará e, meu amor, um fã louco, desesperado, atacou a mocinha, viu? Atacou a Joelma? A dona jogadora de cabelo, Monique, que foi atacada por um fã. Ela podia dar um bate-cabelo, mas não deu certo. Palco abaixo! Porque ela é muito do bem. Mas a gente vai entender... Foi sério, a gente tá brincando, mas é seríssimo, hein, gente? É seríssimo. Porque tem alguns fãs que são um pouco, né? Tem que ser... Mas eu separei o vídeo, Monique, pra você e o pessoal de casa ver. Vamos ver juntinho? Passa aí que eu quero ver, e todo mundo quer ver a Joelma batendo cabelo. Passa aí que eu quero ver a Joelma batendo cabelo. Passa aí que eu quero ver, e todo mundo quer ver a Joelma batendo cabelo. Ele se ajoelhou. É babado, né? Já foi um pedido de perdão. Foi um pedido de perdão, será? Mas o que acontece? Eu vou muito em shows de Joelma e os fãs estão muito loucos. Mata e morre por essa mulher, Monique. Mas o que você achou desse fã, Dalmo? É uma atitude desnecessária pra um momento, porque ela pode estar ali se empolgada, ela quer arraicar aí. Você acha que assusta? Claro, a Anitta já levou vários tombs por conta de fãs, e Joelma tem muito menos fãs. Você viu a atitude do fã depois de tudo, ela deixou lá e tranquila, não deixou insegurança tirar ele do palco, e ela acabou se ajoelhando nos pés da Joelma, mas que não deixa de ser uma atitude errada, Monique. Triste, né? Mas ela passa bem, não ficou ferida, foi só um fã mesmo, não querendo tocar nela. Mas é babado, mas os fãs tem que se ligar. Vamos passar pro próximo. Próximo, olha, eu pensei que eu não ia mais falar nesse assunto, tá certo? Agora, isso é impossível não falar nesse assunto, todo mundo tá falando. Exatamente. Sobre... As redes sociais, Luana Piovani, meu amor, Anitta, Pedro Escova, não acaba nunca esse vídeo. Meu amor, eles voltaram, não faz isso comigo. Pelo amor de Deus. De jeito maneira, eu creio que não, Monique. Posso falar que eles passaram o fim de semana... É terremoto, hein? Posso dizer que eles passaram o fim de semana em Noronha. Vou sair de casa. O que será? Passando o fim de semana com um ex em Fernando de Noronha. O que será? Depende, amigo, tem ex que a gente não quer nem ver perto mais. Mas ela falou tão mal, né, do Pedro. Falou tão mal e de repente tá tão bem com ele. Falou tão mal e de repente tá tão bem com ele. E ele tem que elogiando ele, falando... E ele aceitar, né, a amizade de volta. Tem, tem. Olha, ex, ex, se isso fosse bom não seria ex, né? Então... Mas eles têm um elo. Mas teve um motivo eles terem se reunido em Fernando de Noronha? E sabe que a Anitta e Pedro não estão mais juntos, né? Sim, inclusive tem até uma postagem, né, do Pedro falando que tava com saudade, né? Saudade, agora eu achei tão bonitinho, que ele é apaixonado pela Anitta. Mas pode ser também louco pela Piovani, né, Monique? Trabalhamos com imagens. É o que você tem pra gente. É a louca da Piovani, meu amor. Lua Pio disse, foi muito bom, Pedro. Tô feliz, a harmonia que precisávamos de reconquistar. Você me ajudou, grata. Cuide-se e até já. Linda foto, hein? A foto foi essa, não? A foto foi essa. Ela postou lá nos stories, no feed dele, no Instagram. Várias curtidas, teve esse comentário, muita gente metendo o pau, muita gente achando que, ah, vamos voltar, vai ficar lindo. Mas, Monique, eu acho que não rola não, viu? Eu acho que só foi uma coisa por conta das crianças. Era aniversário dos gêmeos, né? Era aniversário dos gêmeos, os primeiros, né? E eu torço, no fundo do coração, pra que ele volte pra Anitta. Porque Anitta tá numa fase de depressão dela, todo mundo sabe. E é por conta desse relacionamento, né? Será que foi devido ao término? Com certeza. Porque foi muito... Ela terminou com o Pedro, já se isolou do mundo. Estou empaquetada. É babado. Vamos seguindo. Vamos ver até onde vai ser novamente. Eu tô sem palavras pra ver, pra falar sobre esse assunto. Enfim. Olha, mas eu soube que tem uma pessoa aí... Olha, se amor dói ou não dói, ou se... Dizem que quando a gente tá amando, a gente fica mais magro, né? A gente emagrece. Emagrece, fica mais feliz com a vida. Fica de bem com a vida, fica feliz, fica... Meu Deus, é muito bom. Ia chegar até dançar, vê um ser. Quando você tá apaixonado, você tem que dançar. Minha gente, peraí. Ela voltou. Ela voltou. Você tem que dançar. Eu vou ter que dançar. Você vai ter que dançar hoje. Hoje eu vou ter que dançar. Hoje eu já dancei em Joel, eu já bati o cabelo. Eu só sei essa partezinha aqui. Pra você que não tá entendendo, é o seguinte. A Mayara tá magérrima da dupla Mayara e Maraíza. Foi o amor? Não, meu amor. Foi o dinheiro mesmo. Foi o dinheiro, Monique. Conte tudo, Domo Júnior. Eu já sou a gostosinha que hoje eu tô chamando ela de gostosinha. Você gosta dela? Não, mas é uma gostosinha. Eu lembro. Vem cá, o dinheiro fez ela perder 11 quilos? Exatamente. Mas amor, ele investiu. Investiu bastante. Sabe com quem? Com Maíra Cardi, a mulher do Arthur Aguiar, que foi tão criticada há algumas semanas. Você sabe aquela história dela ter visto uma feira ali, o povo comprando sanduíche, essas coisas. Ela humilhou as pessoas que estavam fazendo aquela compra. Porque ela é super fitness. Ela é super fitness. Ela é curto alimentar e foi ela que deixou aquele corpo de belt da Anitta. Também. Também. E essa mocinha daqui gastou cerca de 150 mil reais. Ela e a irmã, Domo? Ela e a irmã? As duas, meu amor. As duas. 150 mil. 150 mil reais pra ficar magra. Minha senhora, 150 mil reais menos 11 quilos. Eu sei que... Tem alternativas? Monique, eu sei que... Tem outras opções mais acessíveis? Correr na praia bastante ajuda a pedalar. O que o Alex Correio está fazendo, né? Mas vamos ver que dá certo. Mas sabe quem gostou? Fernandzo, meu amor. Estão juntos? Estão juntos. Mas o que eu mais achei incrível foi ela dançando Beyoncé com um corpo novo. Por isso que eu dancei, amor. Você dançou. Ele vai voltar dançando, tá? Vamos passar logo a Mayara dançando. Porque eu achei fofinho a chatinha da Mayara. Olha aí. Eu não vou passar aqui. Eu não vou passar aqui. Desce! Desce! Se você descer, eu venho na Beyoncé, a música não fica, mas é boa. Monique vai dançar para o povo de Alagoas, porque eu estou puxando ela a pulso. Só o som, só o som, você dança, vai. Joga aí. Olha o passinho. Até o som agora. Tá foda, gente, tá foda. Eu prefiro não ficar lindo só. Ela é joelma, gente, ela pretende bater o cabelo. Eu prefiro. Olha, aí eu vou te convidar agora para a gente acompanhar os destaques do op9.com.br no nosso Pop 9. A notícia, fofa, é dessa gostosura maravilhosa, essa criança linda, que eu vou deixar para o Dalmo Júnior contar, essa coisa linda que viralizou. Pernambucano, João Davi. Meu amor, explodiu mais de 2 milhões de acessos no YouTube. O cara cantando, um menino de 5 anos, cantando Milu, novo sucesso do sertanejo de Gustavo Lima. Viralizou, meu amor. Viralizou, está no Op9 na aba. Está no Op9. Tem vídeo? Exatamente, tem vídeo. Quero ver essa fofura. Vamos postar. Vamos ver. Vamos postar ou vamos passar? Vamos passar. Se ficar me iludindo, sem ficar me iludindo. E eu fico no, fico no, pacaíro, sem ficar me iludindo. E me iludindo, e eu fico nu, fico nu, pra caindo, sem ficar linda. E me iludindo, e eu fico... Minha gente, solta o som aí, vamos nos encararizar isso, pelo amor de Deus. Ele é pernambucano, viu? Exatamente, João Davi, o nome dele... João Davi, cinco aninhos só. Cinco aninhos e já tá com o sertanejo aqui na garganta. E o próprio Gustavo Lima que compartilhou. Exatamente, o Gustavo Lima que é o rei do sertanejo atual, né? Muito bem, amei. Embaixador. E olha só, quem quiser mais, já tá aqui. Lá no Ofernovo tem esse vídeo, lá no arroba famosa L Underline também tem o vídeo. E vários outros vídeos, esse da Mayara também, dançando Beyoncé, tem a queda da Joelma, tá tudo lá no arroba famosa L Underline, tá aqui embaixo pra vocês. Só entra lá, Monique, curte, comentar, seguir, eu vou seguir de volta, eu faço tudo também com meus seguidores. E eu posso falar? Pode falar, pode falar. Ele investe, ele faz lives, tá? Exatamente. E solta as bombas dele, que eu não sei como ele descobre. Eu não sei como ele descobre. Tudo aqui, ó. Exatamente. Famosos L Underline. Terminou de almoçar e vai aí seguindo, arroba famosa L Underline, fica só ficar ligadinho. Almoço hoje? Almoço hoje? Não quer me engordar, né, bicha? Almoço hoje, fechou? Fechou, bora almoçar. Super beijo pra você. Vamos pro intervalo, Juntinho? Beijo, pessoal. Intervalo? Exatamente. Olha, na volta do intervalo tem bate-papo com dicas pra você que tá na dúvida do que usar pra entrevista de emprego. Muito interessante. A gente sempre fica sem saber o que usar, o que fazer, como agir. Até as mulheres, questão de maquiagem, de roupa, você não pode perder. Eu fui pra entrevista de bermuda, nunca, nunca fui ligado. Por isso que ele tá já aqui, gente, porque ele perdeu o emprego lá e foi na minha vida. Graças a Deus. A gente volta já, não sai daí. Muito bem, tudo de bom está de volta pra você, com muita animação nesta terça-feira. Olha só, mandar um beijo e interagir também com quem tá na nossa live. Rafael Santos, Rafinha, super beijo. Rubens, Alexandre, do Rio de Janeiro, mas não perde um Tudo de Bom, conectado pelo Facebook, pela live. Rafinha de novo, Fátima, Monique, Cris, beijo, amor. Minha chara, Monique, Suyane, super beijo pra vocês. Recadinho? Vem comigo aqui, ó. Na telinha pra você. Gente, chegou aquela hora que você, de casa, fica assim, esperando pra fazer economia de verdade. É o nosso momento Casa Vieira. E até 15 de setembro, a Casa Vieira abraça a Semana do Brasil com ofertas pra lá de especiais. Semana do Brasil é na Casa Vieira. Vamos às ofertas? Kit shampoo, mais condicionador Dove, só R$ 15,99. Sandália Havaianas Color, é pra levar agora, por R$ 9,90. Barras de chocolate garoto, leve três por R$ 9,99. Kit shampoo, mais condicionador Elceve, R$ 16,90. Ah, e nas compras, a partir de R$ 200,00, você divide em até 10 vezes no cartão. Semana do Brasil, Casa Vieira. Todo mundo vem aproveitar. Vem você também, hein? No Pátio Maceió, na Loja Farol, Centro ou Loja Praia, na Agustá-Vupaiva. Fechou? Então tá certo. Olha só, nosso bate-papo de hoje tá demais. Mas antes, eu vou convidar você pra acompanhar com a gente uma reportagem sobre moda, estilo. Você já parou pra pensar como a roupa que a gente usa, muitas vezes, dependendo da frase, do símbolo, pode trazer alguma mensagem ofensiva, subliminar, né? Vai lá. Elas dizem muitas coisas, né? Sobre a gente, sobre o que a gente acredita, nossas atitudes. Na dúvida, a gente tem que pensar e ter bom senso. Vamos acompanhar? A reportagem é da TV Ponta Negra. Vamos ver. As roupas há muito tempo deixaram de ser somente um detalhe. Elas falam muito também sobre a personalidade de quem está as vestindo. Essa necessidade de autoafirmação, de chamar atenção ou de pertencimento a determinado grupo pode passar dos limites. Veja só essas duas situações. O chefe de cozinha e apresentador, Henrique Fogaça, posou pra uma foto no Vaticano que ficou polêmica. Ao lado de duas freiras, ele vestia uma camisa em que, na estampa, duas mulheres vestidas de religiosas estão se beijando. Eu não tenho nada contra, até porque eu sou aberto. Eu sou amplo, agora é um desrespeito total, tanto para os nossos filhos, como para a sociedade. Primeiramente, eu gostaria aqui de me retratar a vocês sobre a foto que eu pus no Instagram e pedir desculpa a toda a igreja católica, aos cristãos, para quem não sabe, eu fui batizado na igreja católica, toda a minha família e essa foto gerou uma polêmica muito forte e eu gostaria que vocês soubessem que eu não tive intenção nenhuma de ofender as pessoas da forma que estão achando. Outra situação foi com o digital influencer Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia. Ele e seus amigos foram convidados a se retirar de um parque da Disney por conta dessa bermuda. Nela estavam estampadas várias mãos mostrando o dedo do meio. Apesar de ser um local, assim, público, mas tem muitas crianças, pessoas pequenas, famílias e que ainda não existem pessoas que se sentem ofendidas ao ver esse gesto e, para mim, deveria ter tido uma conversa, não ter expulsado, mas ter conversado, dado as recomendações corretas, mas não ter tomado uma medida tão severa como essa de ter expulsado ele do parque. Você disse que a bermuda que eu estava era uma estampa ofensiva. Cadê a bermuda? A bermuda que eu estava, eu juro a você, a gente não tinha o que você falar. Mas é uma estampa ofensiva mesmo, Lucas. Tá me ofendendo, assim que eu olhei já um dedo na minha cara. Mas eu não sabia de verdade que aqui era só dando o dedo, ninguém viu. Eu peguei a bermuda e vesti na hora. E a Ariel não me abraçou. Quem? A Ariel, fui dar um abraço nela. Você viu o vídeo? Não, não, não. Vou fazer assim, dar um abraço nela. Mas não pode não, é por causa das crianças, entendeu? Sim, mas eu não sabia, fiquei arrasada. Para a consultora de moda, não há nada demais se as pessoas querem ousar, causar, mas é preciso saber o momento e a situação certa. Usar o bom senso. O que você fala, o que tem na sua roupa estampado, eu acredito que precisa ter um senso de educação, um senso básico de responsabilidade. Tem pessoas passando, né, ultimamente, todo mundo acompanhando, mas é uma questão mesmo de senso, de noção, de respeito, de educação. Muitas vezes a pessoa faz para, simplesmente para aparecer, ah, falem bem ou mal, mas falem de mim. Tem essa também, né? Tem, tem, nem pensa, na verdade, no que aquela imagem ou aquela palavra pode representar para a sociedade, né? No caso do Fogaça, por exemplo, que é uma imagem religiosa, o Brasil é um país com muito, muito, muita gente católica. Então, independente disso, mexe com a população muito grande, mexe com a nação muito grande. Então, esse tipo de coisa poderia ser evitado, né? Na verdade, é muito desnecessário que venha a acontecer o mal do século, que é a falta de noção e de respeito das pessoas, um para com o outro. Minha gente, dois casos aí, né, que vocês acompanharam, vocês viram. Polêmico. Inclusive, saiu no famoso a ele, o caso do Lucas, né? Que estava lá se divertindo e, de repente, foi, entrou em choque por notícia. A gente tem que saber, né, Monique? Nosso país não tem ordem. Esses outros países aí têm uma certa ordem, então... Às vezes a pessoa vai até inocente, né? Mas só que, assim... Ele disse que não viu. Levou a roupa, achou que estava como o Lucas estava no Brasil e usou, enfim, não deu certo. Enfim. Vamos lá começar? Vamos. Vamos lá? Já vamos começar com esse clima, né? Com essa polêmica. Minha linda Isadora, que é consultora de estilo Isadora, me conte. Tem que ter bom senso mesmo, não é? Assim, às vezes a gente diz, eu sou livre, eu uso o que eu quiser. Mas, gente, veja só, o caso do Fogaça, ele estava no Vaticano, então aquela blusa não cair, não fica necessário usar. Não é se ele quiser só usar em outro local. Em outro local, mas já no Vaticano. Não é? Mas logo no Vaticano. Não, e ainda mais do lado de duas freiras. E mais... Gente do céu. Subentendeu que ele já estava ali e fez isso de propósito, né? E pediu desculpa. Foi válido a atitude dele ter pedido desculpa? Foi, foi válido, né? Acho que você reconhecer o erro sempre é válido, mas poderia ter evitado, né? Poderia. E no caso do Lucas? Do Lucas, acho que foi falta de noção mesmo, assim, de... Ah, é normal. É normal, foi, mas deu ruim, né? Deu ruim, até porque ele estava muito criança. Deu ruim, tinha mãozinha no short, tinha mãozinha ali com um gesto não tão legal. E tinha criança, enfim. Aí vamos falar agora sobre busca... A gente estava querendo buscar um emprego. O Down já foi em busca de um short, não foi admitido, viu? Cuide sapatinho. Que bom, né gente? Porque ele está aqui com a gente, né? Pois é, né? Na verdade, tem esse lado bom. É. Olha só, mas a gente quer sim se apresentar de uma melhor forma, escolher a roupa. Pode parecer simples, mas na prática não é não, né? Porque no bate-papo de hoje, nossa consultora vai falar que o impacto do primeiro contato conta muito. Conta bastante. Aliás, assim que a gente é visto, né? Na verdade, a gente já transmite um valor de quem nós somos. A gente transmite quem a gente é através das roupas. Querendo ou não, isso é notório. Então, se você vai para uma entrevista de emprego usando uma bermuda, né? Como ele fez aqui, assim... Você tem que... Que bom, né? Que ele veio para a gente. É, que bom. Mas o que aconteceu comigo, a empresa que eu mandei o currículo, ela é essa coisa mais largada, tá entendendo? Só que quando eu cheguei lá, o pessoal estava tudo em calça, estava tudo bem formalzinho. Não era tão largada assim como você imaginava, né? Não era tão largada assim como nós fizemos. Mais moderna, como as startups também, né? Tem locais, é... Locais principalmente de comunicação que as pessoas vão trabalhar assim de uma maneira mais... Não é verdade, Isadora? Mais largada, digamos assim, mais à vontade. É, tem lugares em que a gente pode ir mais informal, né? Só que a gente... O que é bom é que a gente faça uma pesquisa antes do ambiente para poder saber como é que as pessoas se vestem lá. Porque é como ele, ele disse... Ah, era todo mundo... Era um lugar mais largado e tal, mas ele não sabia, não conhecia ninguém de lá. Então, assim... Se você conhece uma pessoa, já pergunta, já é mais fácil. Já vai adicar aí para vocês de casa. É, já pergunta, tem algum amigo que trabalha lá? E outra coisa muito importante, você deixou o currículo lá, se candidatou e ligaram para te chamar. Aí você, na mesma hora que ligaram, pergunta, qual o dress code ou código de investimento da empresa? Porque ele já facilita. Dress code, gente, isso é antigo, mas tá na moda perguntar. Tá na moda. Viu? Para quem não sabe ainda o que é o dress code. O dress code é o código de investimento da empresa. Então, você pode perguntar. Não é vergonha nenhuma. A vergonha é você chegar lá de uma maneira inadequada, né? E passar um vergonha? E passar um mico? Mas qual seria, então, a roupa ideal? Bem, hoje, como a gente falou aqui, né? Tem diversas formas de emprego. Então, a gente tem que realmente pesquisar o ambiente. E outra coisa, se você vai para uma entrevista de emprego, eu acho que isso serve para tudo na vida, na verdade. Você vai para um lugar, experimenta a roupa antes em casa, para ver se vai que está com um furinho, né? A gente nunca sabe quando uma traça vai passar ali. Não é? Mais uma dica. É. Ou a roupa está muito apertada. Então, preste atenção nessas coisas para não ir vulgar, para não passar uma vulgaridade sem querer, né? Sem querer, gente. Foi a traça. Olha, também tem empresas que são mais liberais, como o Dalmo falou. Quais são essas empresas? Agência de comunicação? Pronto, agência de comunicação, agência de moda, pessoas que trabalham com arte, designer, pode usar uma roupa mais descontraída. Geralmente, essas empresas, elas têm menos formalidade, né? Então, você pode usar, assim, uma roupa mais colorida. Você não vai também informar demais. Mas você pode dar uma mudada ali, colocar mais cor no seu visual. Já no ambiente mais corporativo, como escritórios, advocatícios, como um banco, por exemplo. A gente tem que seguir, não é, Isadora? É, tem que seguir o padrão, né? Infelizmente. Gente, a gente está numa sociedade, mas a gente tem que andar na linha também, né? Não pode ir aí também, meter os pés pelas mãos e vai se dar mal, como a gente viu aí na matéria. Vamos ver alguns looks que você trouxe para a gente? Vamos. Vamos falando aí. Essa aí eu trouxe, essa proposta, para um look mais, para um ambiente mais corporativo, né? Em que a pessoa está vestida realmente com a roupa mais social, com o caimento mais leve, você sente a roupa mais solta e não é aquela roupa apertada. E tem o salto, eu estou vendo que tem também ali um sapatinho mais baixo. Esse daí já é para um ambiente mais startups, empresas de tecnologia, né? Você também não vai jogado as traças, mas você pode ir... Descolado. Descolado. Bota um jeans, mas aí faz aquela mistura, né? De uma roupa mais social com jeans. Um descolado chique, no caso. Um descolado chique. Bota um salto diferente aí, com um salto diferenciado, já dá um up no look. Um up. Vamos lá, mais uma. Pronto, essa aí eu trouxe como exemplo do... para quem trabalha com design, com moda, com arte, para usar um visual mais descolado, você pode usar a cor, você pode usar o que você quiser aí, um visual mais fashionista, na verdade, né? Muito bem. E tem também, gatinhas, a make das meninas, né? A gente, hoje em dia, as mulheres usam maquiagem para trabalhar, até para malhar. É. Para buscar um emprego, aí você... qual a orientação? Bem, usar... Calma, não é balada. É, vamos com calma, né? Assim, maquiagem o mais natural possível. Porque, assim, você não vai chegar lá com um batonzão vermelho, né? Que impacta, assim... mesmo sem querer, você vai impactar. Vai ficar impactada. Exatamente. Você vai deixar a pessoa impactada, né, da onda? Pois é. Então, uma maquiagem mais neutra, uma coisinha mais leve, uma sombra, assim, mais nude, um marronzinho, um batom nude ou um batom com mais cor de boca, você tem que ressaltar a sua beleza, não a maquiagem, né? Então, não deixa a maquiagem sobressair a você, a sua beleza. A você e outra, né? A sua inteligência, o que você está ali em busca. Exatamente. Minha linda, quem quiser te seguir, pega orientações, dicas, é só me seguir no Instagram, como é que é? É só me seguir no Instagram, arroba Isadora Monte, com dois t's, tá? Porque não tinha com um só. Então, arroba Isadora Monte. Já está aí, Natalinha, para vocês. Muito bem. Isadora, tem uma dica, assim, uma orientação final para passar para o pessoal de casa? Tem. Eu acredito... Que fica tenso. É, que fica tenso. Relaxa, ensaia um pouco em casa. E tem outra dica super importante. Se você vai para a entrevista de emprego e não sabe a cor de roupa que usar, usa uma cor bem clara. Usa um azul. Um azul mostra que você passa mais confiança. Azul? Um azul, um azul claro. Olha, tem dúvida aqui sobre usar cores neutras. É melhor do que cores chamativas? É, bem melhor. Aí vem o que na cartela de cores? Um cinza, um azul claro pode ser considerado uma cor neutra, um rosa chá, preto também é ideal. Mas se quer arrasar e quer ser contratado, vá de azul claro. Claro. E claro, leva um bom currículo também, tá? É. Não é verdade? É. Isadora, você como consultora já se deparou com casos assim? Já, já me deparei com casos assim, inclusive... De pessoas que perderam a vaga por isso? Exatamente, e aqui já tem mais um, né? Mais um, viu? Mais um. Mais um. Cantando Vitória, né? Claro. Porque geralmente, além de ser consultora de imagens, eu também sou advogada. Então assim, no escritório a gente vê muitas pessoas chegando para ser contratada e no escritório da advocacia, já diz, né? Requer aquele padrão mais corporativo, mais sério. Verdade. E a gente vê pessoas chegando todas desleixadas e isso conta na hora da apresentação. Pois é. Infelizmente... Obrigada, tá? Eu que agradeço pelo convite. E volte mais vezes, já. Muito obrigada. Já se colou na dica, né? Exatamente. Shortinho nunca mais, viu? Shortinho nunca mais, né? Shortinho a gente vai para trás. Shortinho que é bom demais. É. Gente, beijão para você. Amanhã é quarta-feira, a gente volta a se encontrar. Tem música boa amanhã, tá? Você não pode perder. E agora vem ele, Rafa Peixe com Arena.